E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste Dei o último dia na terra, o vídeo de hoje é isso aí mesmo Nós vamos em busca de comida pros nossos dog A gente precisa alimentar eles pra partir com tudo aí Pra uma nova era aí a gente conseguir Nosso cachorro companheiro, nosso cachorro amigo Pra poder invadir o banco, invadir onde for junto, tá? Então eu conto muito com o apoio de vocês aí, brotando o like, tá? E vamos partir com tudo aqui pra nossa gameplayzinha aí Nossa, opa, vamos beber logo uma água aqui, cara Vamos beber uma água aqui, show Vamos comer duas carnes secas aqui que a gente já fica boladão Tô assim, pesado mesmo, tá? Tô pesado mesmo que a gente vai direto lá pra pedreira nível 3 Vamos meter um correio aqui, pedreira nível 3 Depois a gente vai pra floresta nível 3 Depois a gente vai pra pedreira nível 2 Vamos vim descendo aí pra gente poder ir pegando todos os animais que tem ali E alimentar nossos dogzinhos aí Que eu quero ver se no final de semana eu consigo fazer Fazer uma setinha pra gente conseguir nosso cachorro, tá? A gente precisa dele Eu tô com uns cachorros evoluídos aí, tá? Que nós estamos jogando direto a nossa conta Estamos conseguindo uns dogzinhos, tá? E vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos que A gente já vai chegar aqui com tudo aqui, ó Já vou largar o aço nesse gordão aqui, ó Vou largar o aço nesse gordão aqui Beleza, show Já era, já caiu aí o gordão aí, ó Beleza Ó, eu vou pegar esses itens aqui Mas minha prioridade vai ser comida, tá? O que tiver aqui sobrando Eu vou jogar fora, tá? Pode ter certeza que eu vou jogar fora Eu vou jogar fora porque a prioridade vai ser Vai ser comida aí Por nossos cachorros É safado Vai cair antes de Perder o seu tempo de me bater, ó Um reloginho aí Show de bola Beleza Caraca Não, essa daqui não Caraca Essa arma aqui não, malandro Essa arma aqui não Eu esqueci de tirar ela, cara Eu esqueci de tirar Ah, moleque Pega aí, ó Ia cuspir na gente Ia cuspir na gente Caraca, vou gastar as pistolinhas todas aqui Cara, é isso mesmo Mata tudo aí, ó Mata tudo aí O que eu vou fazer? Eu não vou gastar pistola neles, não Isso aí Vou gastar pistola nos zumbis Isso E neles eu venho com o facão por trás ali Que eu não vou gastar na pistola neles não, tá? O bom é que a gente precisa completar nossa parada de invasão aí Matando Esses Freneticão aí, né? É, tem isso também, né? Já não tava me ligando nisso Beleza? Pessoal, meu canal 2 Tá na descrição aí Valeu Conto com o apoio de vocês aí, ó Porra, levei um susto agora Conto com o apoio de vocês aí Geral dando um pulo lá no canal 2 Lá, beleza? Cadê? O facão do cara ficou Ah, tá Eu já ia levar um pouco O facão do cara ficou ali E nós não pegamos Parada estranha é essa? Beleza Caraca, eu gastei aquela arma ali, ó Ah, eu falei que não ia usar Eu não ia usar a pistola neles, né? Vamos lá Eu quero chegar bolado em casa Cheio de Cheio de carne, mano Cheio de carne Carne de zumbi Podia alimentar eles também, né? Os dogs Os dogs é um bicho sinistrão, né? Ah, moleque Vamos lá Vamos conseguir alguma coisa aí De bom aí, ó Beleza Vamos jogar pedra pra lá Vou jogar corda pra lá Vou jogar esse cartão lá pra lá Vamos pegar isso aqui A gente vai pegando, né? A gente pega porque Ali tem um canto caixote ali Tá fechado Vamos abrir ele aqui Vamos matar todos os zumbis que tem ali Glock a gente consegue direto Na caixa do vendedor, tá? Beleza, show Comida também pra gente aí, ó Eu quero matar o zumbi primeiro Opa, subimos de nível aí Beleza, show de bola Falaram que subir de nível é rápido Chega numa certa parada aqui É difícil subir o nível, tá? É difícil Beleza? Esse é o recado que eu dou pra vocês aí Entendeu? Tem uns haters aí Que ficam falando que é fácil Subir XP, tá? Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Show Eu acho que nós já Opa, tá vindo aqui, ó Ah, dei mole aqui, ó Ah, vamos cair na porrada aqui Na hora que ele ia pular Eu consegui sair aqui de boa Beleza Tá bonito aqui Que eu vou jogar fora aqui Vou jogar fora essa parada aqui Vou pegar isso aqui Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom Vamos trocar aqui Vamos botar esse facão aqui Que ele tá de costas Ah, ele viu a gente Vambora, vambora pra porradeira Vambora pra porradeira Vambora pra porradeira Que aqui a gente E nem Eu olhei pro lado aqui Fui olhar pro telefone aqui Ele começou a pular Que safado Fica aí É cartão F não Cartão F não Beleza Cartão F não Pega o lobo mau aí Show Essa carne dele aqui é muito boa Pra upar lá As paradinhas lá Pega ele aí Pega ele aí Tuba Pega ele aí Beleza Vambora Vambora Tem muito carne secazinha aí Vamos ver se a gente consegue pegar esses Caraca deles Agora aqui tem dois Vamos pegar um de cada vez O bom que a capistola A gente pega logo E ela saiu Saiu na hora que eu sapecar Saiu na hora que eu sapecar É mole Show Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tem um ali, ó. Vamos pegar aquele peru ali, ó. Show. Beleza. Pega aí, ó. Ah, moleque! Nossos dogs vão ficar felizes com o tuba. Tuba alimentando eles aí de boa. Beleza. Show. Esse aqui caiu daqui. A gente quase que deixa passar, hein. Tem um candango aí, ó. Acho que eu vou pegar a nossa pistola aqui. Tem um candango aí. Vai que ele tá KVSS aí. Tem que ficar esperto, ó. Cheiro de inchada aí na parada, tá? Esse vídeo aqui é um vídeozinho simplesinho. Mas é assim que eu faço pra poder... Alimentar nossos dogs, tá? Eu mato todos os zumbis aqui. E depois eu vou... Depois eu vou, como é que se diz? Limpando as paradas todas, tá? Matando os animais aí. Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. 10. É, não tá muito bom não, hein. Não tá muito bom não. Pensei que ia tá melhor, tá? Pensei que ia tá melhor. Mas acho que a gente já pegou todos que tinha aqui, hein. Vou pegar... Deixa ele meter o pé. Mete o pé. Vai, medroso. Vai, medroso. Ha, 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 moleque. Dei uma espadada nele. E acho que zerou aqui, hein. Eu acho que zerou aqui, ó. Aqui é aquela raposa. Aqui a raposa também, beleza. Eu abri esse... Acho que não abri isso aqui, não. Não abri, ó. Tá vendo aí? Não abri. Vamos direto lá pra 2, tá? Pra pedreira nível 2. Beleza, show. Vambora. Pedreira nível 2, né. Lá a gente consegue mais alguma coisinha lá. Chegamos aqui na pedreira nível 2. Aqui vamos invadir aqui pra pegar logo esses... Esses zumbis aqui, ó. Vou nem tentar ver o que tem dentro dele aí. Beleza. Vamos... Vamos sapecando logo todo mundo aí. Show. Vamos matar logo esses peru aí. Com esse... Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Vamos matando todo mundo aqui que tiver. Todo mundo que tiver aqui, a gente vai matar com a glockzinha aqui. Porque aqui a gente não economiza arma não. Beleza? Aqui a gente não economiza arma não. Vamos lá. Boa. Pega aí, ó. Show. Pega o lobo. Pega esse zumbi aí. Pega ele. Beleza. Show. Outro lobo. Pega ali. Beleza. Pega ali. Ha, 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 moleque. Tá vindo aqui. Vai, vai, vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ó, ó. Ó, vem o gordão. Vem. Vem pro papai. Vem, vem. Vambora. Show. Vambora. Vambora. Vambora que aqui a gente tá nervoso, malandro. É claro, galera. Eu, quando venho invadir aqui as paradas, ó. Quatorze, três. Eu venho mais na disciplina, tá? Opa. Vamos comer aqui uma paradinha aqui. Beleza. Joga pra lá. Uma aguita aqui. Tá bonito. Barrinha de ouro. Vamos pegar barrinha de ouro, né? Barrinha de... Beleza. Vamos lá. Corda não. Corda tuba não quer corda não. Agora vamos ver se tem mais algum bicho pra cá. Isso aqui nós já... Não, não abrimos não. Pensei que tinha aberto aqui, ó. Vamos, ia deixar passar aqui. Hahaha, moleque. Vamos lá, vamos lá. Comida aqui pra gente aqui, ó. Comida, show. Tá bom, deixa eu facar uma separada aqui. Depois eu pego, tá? Depois eu pego eles aqui. Pra gente jogar na nossa recicladora lá. Aí a senha aí, ó. Pra quem não tem, ó. Três, dois, meia, três, um. Beleza? Eu acho que... Acabou. Acho que acabou os perus. A carne daqui, hein? Vamos ver aqui. Ah, não. Tem uma aqui escondida aqui, ó. E essa daqui é a que dá mais, hein? Vamos embora. Vamos direto aqui, retão aqui, ó. Vai que retão aqui, lá pra cima, lá tem... Tem uns perdidinhos aí. Não tem não, tá? Então, galera, é isso daí mesmo. Farmando aqui, ó. A carnezinha pros nossos cachorros aí. Alimento pra eles, beleza? Tamo junto aí. Um abração. Foi! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL